Fala pessoal, quanto tempo! Para quem não me conhece, meu nome é Tati, eu sou tatuadora e hoje eu vou falar para vocês como está sendo morar na China pela segunda vez. Já se inscreve no canal, deixa seu like e solta a vinheta. A primeira vez que eu vim não foi muito fácil, foi um choque cultural grande que eu até voltei mais cedo para casa. Agora essa segunda vez eu vim com um objetivo, eu vim com a mente mais aberta e está sendo uma experiência muito mais gratificante. Também estou tatuando, diferente da primeira vez, a primeira vez eu não estava tatuando, também não falava muito inglês e não falo chinês, foi muito complicado porque eu ficava muito dependente, eu não fazia as coisas sozinha, tinha um pouco de medo de falar errado em inglês. Hoje eu tenho outra cabeça, outra visão, o negócio é falar, senão a gente não sai do lugar, é só assim que a gente aprende. E como eu estou tatuando agora, a gente vai fazendo mais amizades, vai conhecendo mais pessoas e isso me ajudou muito. O que eu também tive que fazer aqui fora foi fazer um script, é uma dica bem legal para quem vai morar fora e trabalhar, faça um script. Escreva tudo que você vai falar para o seu cliente, porque o meu inglês não é o melhor inglês do mundo, eu entendo muito bem, mas eu não consigo falar às vezes. Então o que eu fiz? Eu fiz um script, cada cliente meu é um caso diferente, é uma tatuagem diferente. Então, além de eu fazer um script para cada caso, eu faço um script pós-tattoo. É aquela mensagem que vai chegar depois que a pessoa sai do estúdio, de todos os cuidados. E eu escrevi tudo certinho, tudo em etapas, bem bonitinho, porque isso ajuda muito. Isso pode ser uma dica para você que vai morar fora e trabalhar em outro lugar, que possa te ajudar também. Faça um script para você não ficar perdida. O acesso de materiais de tatuagens aqui é muito mais fácil. Existem várias marcas, a gente pode escolher o que a gente quiser. Eu, toda vez que eu vou fazer uma compra nova, eu experimento várias marcas para eu me adaptar, porque aqui na China não temos as mesmas marcas que lá no Brasil. Porém, temos muito mais marcas do que lá, por ser um mercado mais aberto. E uma das melhores coisas aqui na China é o WeChat. O que é o WeChat? Talvez você já tenha baixado. É um aplicativo parecido com o WhatsApp, só que se chama WeChat. Ele é ótimo. Eu não sabia que ele era tão bom assim antes de eu vir para cá, porque ele parece ser um aplicativo comum de mensagens, só que não tem tanta gente no Brasil, então fica chato, porque não tem todos os seus amigos para conversar. Porém, quando você vem aqui para a China, você percebe que a China se comunica com o WeChat. Para você ter noção, você consegue fazer pagamentos. Inclusive, em alguns lugares, você só consegue fazer pagamento pelo WeChat. Sim, você pode deixar o seu dinheiro no WeChat. É muito mais fácil. Você não precisa abrir uma conta no banco nem nada. As pessoas te transferem dinheiro conversando com você. É muito mais fácil, no meu caso, cobrar meus clientes o sinal. Não preciso correr atrás de uma conta no banco para o meu cliente transferir sem pagar taxa. Não é cobrado nada para o meu dinheiro ficar no WeChat. Eu não preciso criar boleto para o meu cliente pagar para mim nem nada. Não preciso de maquininha de cartão para o pessoal pagar tatuagem. E fora que não tem taxa nenhuma, transferência, nada. É muito legal, é muito futurístico. Não tem monopólio de nenhum banco em cima do seu dinheiro. Além disso, o WeChat tem um programa dentro dele, que é uma rede social chinesa. É muito legal. Se você for baixar agora, talvez você não consiga usar esses recursos, porque o WeChat vai liberando com o tempo de uso. Como ele é um aplicativo controlado pela China, você precisa de um tempo de uso para eles te liberarem para usar algumas funcionalidades do aplicativo. Mas ele é muito top. Eu gostaria muito que tivesse um dia no Brasil, porque vai facilitar a nossa vida e vai tirar esse monopólio de bancos que ainda existe no Brasil. Agora, vamos falar de um assunto um pouco polêmico aqui. E como eu sou tatuadora, não posso deixar de falar, né? Valores de tatuagem aqui na China. Quando pensamos em China, pensamos em que? Coisas baratas. Tudo barato, é tudo barato. Não é bem assim. As coisas aqui, como objetos, são mais baratos sim. Mas a tatuagem, como ela é uma arte, ela, e por incrível que pareça, é muito valorizada. Isso é bem legal, porque o mercado da tatuagem, ele é bem internacional. Então, muitos tatuadores cobram em dólar. A maioria dos estúdios são grandes estúdios, são lugares assim, renomados, com tatuadores muito bons. A visão de valor de tatuagem que os chineses e os estrangeiros têm são valores altos. Então, o mercado da tatuagem não compete muito valores e sim qualidade. E isso é bem legal. Um dos lugares que eu tive a oportunidade de conhecer, que eu posso fazer uma comparação, foi a Tailândia. Lá na Tailândia, tem um estúdio a cada esquina. É muito estúdio numa rua só. São tatuadores na porta do estúdio, tentando pegar cliente. É porque é muita concorrência. Pra você ter noção, se você levar 500 reais, você consegue fazer um fechamento de braço lá na Tailândia. É, infelizmente, o mercado de lá super aqueceu. O mercado de tatuagem lá. Então, eles ficam competindo valores e quanto mais loja de tatuagem, mais baixo vai ser o valor da tatuagem. Agora, eu vou te falar, os chineses gostam de tatuagem? Olha, 50% não gosta e 50% gosta. É um 880. Ou não tem, tatuagem não gosta, ou tem corpo fechado e gostam de tatuagem. Pessoal, eu quero contar tanta coisa pra vocês, mas se eu deixar tudo nesse vídeo, esse vídeo vai ficar muito longo. Então, faz assim, vou deixar aqui na descrição o link dos outros vídeos do canal. Também se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e muito obrigada por me assistirem.